E aí gurizada, tudo beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal TC Abelhas do Sul Você que não me conhece, eu sou o Thiago E hoje, gurizada, eu vou estar mostrando aqui pra vocês uma revisão antes do inverno Essa caixa ali, não revisei ela desde a safra Então eu vou estar fazendo uma revisão antes do inverno Pra ver o que fazer antes do inverno Agora nós estamos na entre safra, né? Então vou abrir ela e vou mostrar pra vocês o que fazer Vamos ver como é que elas estão, se elas tem mel, como é que está a postura Se elas estão conseguindo pólen na natureza Então tudo isso eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo Elas estão trabalhando bem, agora tem um solzinho aí, tá quente, né? Elas estão trabalhando bem Uma dica que eu dou pra vocês agora é umas 10 horas da manhã E ó, tá pegando o sol ali, pega o sol da manhã Então se pegar o sol da manhã de frente pra sua caixa As abelhas quando amanhece o dia, elas já saem pra trabalhar Então é uma dica muito importante colocar as caixas sempre viradas O alvado dela pro lado que nasce o sol E daí pega um solzinho aqui no inverno, beleza? Dá uma esquentadinha na caixa, elas já largam pro campo trabalhar Tá pessoal? Então eu vou abrir a caixa ali e mostrar pra vocês como é que está esse enxame aí Bom, gurizada O que vocês têm que prestar atenção mais nesse tipo de revisão? Não é tanto a postura da rainha Claro, a postura da rainha também é interessante Mas nessa época do ano, na entre safra, antes de começar o inverno O que você tem que prestar mais atenção é na alimentação do enxame Por que na alimentação? Porque se não tiver alimento, você vai ter que entrar com uma alimentação artificial Então a postura da rainha provavelmente não vai estar muito grande Não vai ter muita postura Porque a rainha é normal ela diminuir a postura nessa época do ano Então o que você tem que prestar mais atenção é na alimentação Se elas não tiver alimento, você vai ter que entrar com a alimentação Senão o enxame não vai conseguir passar o inverno Isso é certo Você tem que cuidar nessa revisão é a alimentação Como é que o enxame está de alimento Tá pessoal? Então vamos dar uma abrida aqui e vamos conferir Esse enxame aqui ficou com uma melgueira Uma melgueira só Então vamos ver Se tiver mel aqui na melgueira, não vamos tirar a melgueira Se não tiver mel, se tiver vazia Aí bom, o que que vamos fazer? Tirar a melgueira, né? Se não tiver mel, não adianta deixar a melgueira Pra que que vai deixar a melgueira se não tem mel? E agora elas até vão achar alguma coisa na natureza Mas é pouco Não vão conseguir encher a melgueira de mel Então o pouco que elas acharem, elas vão estocar no ninho Beleza, vamos abrir aqui e vamos ver como é que está Nessa hora aqui pessoal, nessa hora da manhã Vocês vão ver que vai ter pouca abelha no enxame Por que que vai ter pouca abelha no enxame? Ah, o enxame está fraco, não Nessa hora a maioria das abelhas estão no campo Então por isso tem pouca abelha aqui no enxame Beleza, vamos ver como é que está na melgueira Primeira coisa, melgueira Olha aí Um pouquinho de néctar Está com um pouquinho de néctar aqui Elas estão estocando Devem ter, estão achando aí uma fonte de néctar aí na natureza Não tem muito agora, mas tem Então elas vão estocar um pouquinho de néctar aqui na melgueira Olha aí Aqui já tem Olha, já é mel Olha, respingou É néctar que elas estão estocando Ainda não é mel Mas estão estocando um pouquinho de néctar aqui na melgueira Beleza, então vamos deixar a melgueira Não vamos por enquanto tirar a melgueira Até porque não vai dar um frio tão grande Tão grande agora no próximo mês aí Mas é mês de junho, mês de julho aí que a coisa fica feia mesmo aqui no sul Beleza, então vamos tirar a melgueira e vamos dar uma conferidinha aqui no ninho Como é que está Fazer uma fumacinha aqui E é isso que vocês tem que estar cuidando, gurizada Deixa eu botar o... ali O que vocês tem que estar cuidando é a alimentação Isso vocês tem que cuidar Vamos tirar um quadro aqui Mais da beirada Então bem colado Entortar o formão O ruim é só o primeiro Depois os outros Os outros saem fácil Depois de descolar o primeiro aqui que você tira Os outros já saem bem mais fácil Olha aí, gurizada Tem bastante mel Vê se dá pra ver O sol está batendo na minha cara Esse aqui, mas eu vou mostrar aqui Tem uma barra Ali ó Uma barrinha de mel por cima Ali já tem uma posturazinha da rainha Esse enxame tem Tá beleza Deixar esse quadro De lado aí E vamos estar vendo mais pro meio Aqui como é que está Olha aí pessoal Postura está boa Muito boa Aqui já nasceu bastante abelha E ali tem umas por nascer Olha aí Até que está com uma postura Bem boa Por essa época do ano Tá beleza Tirar mais um aqui E se colou bem Aí ó A postura está boa Elas tem uma Uma barrinha de mel Outra coisa que você vai me perguntar pessoal E esses favos aí Esses favos estão meio velhos Dá pra trocar? Dá pra trocar esse favo agora? Não Não dá pra trocar Não dá pra trocar Principalmente Agora, gurizada Não se faz troca de favo Nessa época do ano Olha que maravilha Essa postura aqui ó Olha que beleza Posturinha show de bola Então pessoal Não dá pra trocar favo Nessa época do ano Vamos botar de volta aqui Sempre gurizada Quando for mexer Mexer no ninho Sempre mexer com calma Porque você tem que lembrar Que a rainha A rainha está aqui Então Você pode ir Então se acontecer um acidente E você acabar matando a rainha Isso vai atrasar um pouco o enxame Então Deixar esse fumegador do lado Sempre trabalhar com calma Sempre trabalhar com calma Procurar não esmagar muita abelha Sempre Trabalhar na água Você vê que elas não estão muito defensivas O chamizinho está beleza Aqui pessoal Vou colocar o Esse Quase eu vou mudar ele de posição Deixar do jeito que estava E é isso aí Bom Aí você vai me perguntar Beleza Você olhou e agora O que você vai fazer Bom Esse enxame Pelo que deu pra ver Eles tem até uma reservinha de mel Mas Mas Não é muito pessoal Não é muito mel Na melgueira Só tinha um pouco de néctar Então o que eu vou fazer Bom O que fazer Num caso Desse aqui pessoal Se você vai abrir o seu enxame Você vai se deparar com Do jeito que está esse aqui Daí o que fazer Bom Num caso como esse aqui A rainha está em uma postura boa O enxame está bem forte Só que Não tem muito mel Então o que você vai fazer Numa situação dessa A melgueira Você até pode deixar A hora que o frio Aumentar Agora mês de junho Julho Você coloca O poncho Coloca o poncho O poncho Entre o ninho e a melgueira Você pode estar deixando a melgueira Beleza Alimentação Alimentação Provavelmente Aí no mês Vou deixar agora Nesse mês de mar Até o final de maio Vou deixar quieto Não vou alimentar Mas Mês de junho Quando começar a esfriar bastante Esse enxame Vou ter que alimentar Porque com esse mel Que elas tem aqui Elas não vão conseguir Estocar mais mel Nessa época Então esse aqui Com certeza Esse enxame Vou ter que alimentar Tá pessoal Então Só que eu vou mostrar aí Para vocês Que Nesse tipo de Caso aqui Você vai ter que alimentar O seu enxame Principalmente aqui no sul do Brasil Onde o inverno é bem rigoroso Se eu deixar elas aqui Pode ser até que elas Consigam aguentar Mas Provavelmente Não iriam conseguir Aguentar o inverno Se eu não For alimentar Tá pessoal Só para mostrar aí Para vocês Como está esse enxame E o que fazer Nesse caso aqui Vou ter Que alimentar Se tivesse mel Na melgueira Pessoal Aí outra dúvida Se tivesse mel Na melgueira Tem que alimentar Para o enxame Ficar forte Não Se tivesse mel Na melgueira Não precisaria Por que eu ia alimentar Se tivesse mel Na melgueira A primeira coisa Que o enxame Vai começar a enfraquecer É falta mel Na melgueira Elas vão primeiro Consumir o mel Da melgueira Se elas tem Bastante mel Se eu alimentar Elas vão estocar Na melgueira Não adianta Então Se tem mel Não precisa alimentar Mas nesse tipo de caso Aqui você vai ter Que alimentar Seu enxame Tá gurizada Valeu Até o próximo vídeo Tchau